O que você está fazendo com ela? Parece um boneco de porcelana Você mudou completamente? Isso é trágico Esse seu tom é muito espinhoso É irritante pra caralho Esse verão é tão desagradável Parece um adeus se aproximando Estamos fora de controle Isso já passou dos limites Não é da minha conta ó que você faz agora Eu não preciso de mal explicações feitas por você bêbado Já não me importo mais com você Outra vez com aquelas conversas destorcidas e loucas Você não tem moral pra nada É perfeito te ver sofrer É tanta loucura que me deu dor de cabeça Essas coisas acontecem diariamente Já deu tempo de superar Você saiu do seu lugar e ultrapassou a linha entre nós dois Já cansei de explicar e você ainda se faz de confuso Já não é mais a mesma coisa Esse verão é tão desagradável Parece um adeus se aproximando Estamos fora de controle Isso já passou dos limites Não é da minha conta ó que você faz agora Eu não preciso de mal explicações feitas por você bêbado Já não me importo mais com você Toda vez com aquelas conversas destorcidas e loucas Você não tem moral pra nada É perfeito te ver sofrer Nada mais está certo aqui Nesse momento eu só quero te esquecer Já não é mais a mesma coisa É perfeito te ver assim É melhor guardar essa loucura pra você Teus amigos esperam por você Coa até eles assim como todos correram da polícia É satisfatório ver isso acontecer Não me chame de amor e sim de a garota de Blossom Nunca se esqueça que foi eu que te destruí Mas você achou que era inteligente É tão entediante Olhar para seus olhos me dá pavor Chegou a hora de você acordar e se olhar no espelho Não é da minha conta ó que você faz agora Eu não preciso de mal explicações feitas por você bêbado Já não me importo mais com você Nada mais está certo aqui Nesse momento eu só quero te esquecer Já não é mais a mesma coisa É perfeito te ver assim Não é a minha culpa que você se sente tão mal A minha infecção foi outra Essa paixão se transformou em lama E eu estou pisando nela É perfeito te ver sofrer É perfeito te ver sofrer É perfeito te ver sofrer Obrigado.